E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Herrerias e sejam todos muito bem-vindos ao canal Onde Parei. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade com o game Unravel. No vídeo passado a gente jogou a primeira fase que se passou em um jardim, no jardim da casa da vovó. E agora nós vamos sair e dar início à segunda fase, chamada The Sea. Antes de iniciar essa fase eu já quero pedir para vocês darem um like nesse vídeo e compartilhá-lo aí nas redes sociais onde vocês quiserem. Isso ajuda muito o canal e possibilita também a gente produzir conteúdos cada vez melhores e com maior qualidade para vocês. Comenta também aí logo abaixo o que você está achando dessa série e do Game Unravel. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e não se esqueça de apertar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do Onde Parei, beleza? Então é isso aí, a gente controla essa bolinha de lanfofa aqui. Aliás, aqui já tem a segunda e a terceira fase, parece. E vamos que vamos. A fase chama The Sea e vamos lá. Ele vai olhar o porta-retrato dos dois irmãos brincando aí no mar. Um caranguejo, um siri. E vamos para a fase. E ele vai relembrar, pelo que a gente está entendendo, né? Pelo que eu estou entendendo, ele vai relembrar a memória da vovó. Chegou aí no mar. Está meio perdidinho. E vamos lá, já começou o jogo. Um cenário novo. Também cheio de natureza. A trilha sonora desse jogo também está espetacular, cara. Olha lá, uma memória dos dois brincando de empinapipa. Ele já pegou a memória. E o que a gente faz? Bom, aqui a gente tem uma latinha ali no lixo. Que provavelmente a gente consegue... Ai! Tadinho, velho. Consegue vir trazer para cá. Ah, acho que é para ir para ali. Para aquele lado ali, ó. Ah, não. Eu soltei. Espera aí. Muito bem. O que a gente faz aqui? Vem para cá. Aqui tem... Opa! Não é assim não, hein? E agora? Se eu der um nó aqui... E um nó aqui, que é onde tem... Onde é possível fazer, né? Ah, tá. Eu já entendi. Eu vou fazer um super trampolim para ali. Ai! Caí, caramba. E agora? Eu vou ficar gastando lã? Ah, não. Eu só escalar aqui, ó. Não posso gastar lã, né? Eu já expliquei no primeiro vídeo da série... Que a gente vai deixando um pedacinho do nosso corpo, né? Um pedacinho da lã por onde a gente vai passando. E a gente vai ficando magro, magro. Chega uma hora que não sobra lã. E a gente não consegue avançar para frente no mapa. Então, de vira e mexe, a gente tem que procurar pedacinhos de novelo de lã emaranhados aí no cenário para a gente poder se enrolar na lã e ficar gordinho de novo. Vamos tentar, então, pegar aquela parte ali. Eu não estou muito confiante que é isso. Se eu for só assim, não dá. Então, eu acho que realmente eu tenho que parar. Ai, caramba! Eu acho que eu tenho que parar aqui. E agora pular aqui, é. Olha aqui, ó. Aqui já tem uma lã para a gente pegar. Então, a gente já pega, se enrola. E agora a gente pode continuar em frente. Ali em cima já tem outro novelinho de lã. E tem uma pipa ali. Acho que provavelmente a gente tem que ir até ali. Tá, então vamos fazer mais um trampolim aqui. Opa! Aê! Pular para cá. Se enrolar aqui. E a gente vai se prender na pipa, né? E agora? Ai, caramba! Ai, caramba! E agora? A gente controla ela. Pera aí. Sobi. Opa! Está cheio de galho aqui. Ai, eu vou cair! Ah, não! Pera aí! Nossa, que difícil! Pera aí! Que coisa estranha, cara! Que é bem divertido também. É estranho, mas é divertido. Olha lá, olha lá! Ai, sobe! Ai! Ai, vai se enroscar! Ah! Ah, já cheguei! Foi rapidinho! E agora? Temos que descer aqui, será? Olha, aqui embaixo tem coisa. Eu vou descer para o outro lado aqui, porque eu acho que é melhor. Vamos devagar? Olha o novelho de lã aqui. Como é que a gente desce aqui? Opa! Vamos tentar pegar o novelinho de lã. Beleza! E agora eu vou continuar descendo. Vamos ver até onde vai dar. No chão. Tá, já tem um monte de pinho aqui que eu já vou arrastar, porque provavelmente a gente vai ter que usar a mesa. Né? Para fazer uma ponte aqui, ó. Aí, ó. Porque senão a gente não consegue subir. Pronto! Beleza! Nossa, tem um caranguejo ali embaixo, cara. Ai! Nossa, ele tenta pegar a gente. E aqui? E aqui? Aqui tem um... Uma coisa para a gente se prender. Eu vou me prender aqui. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui. Hum, tem mais água. Então não. Então vamos por cima. A gente vai se pendurando. Caramba! Sobe, 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 sobe. Tá. Não vai dar certo por ali. Vamos por aqui, ó. Olha, tem um moveiro de longe. Ainda bem que eu vim aqui sem querer, hein? Aí! Agora a gente tem que ir lá pra cima. Aqui! Beleza! Passamos dessa parte. Nossa senhora! E ali já tem um galho. Tem que puxar isso aqui. Opa! Pernadinho, velho. Só tá machucando ele. Uai, tá cheio de aqueles insetos. Tem um passarinho. Que acabou de se assustar com a gente. E aqui? O que a gente faz com isso? Mais nada, né? O que é aqui? E pra cá? Ah não! Não chega, cara. E agora? Olha ali o novelinho de lã. Ai, 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 ai. Tá, eu tenho que ir por cima, então. Pegando a lã, eu consigo pegar aquele medalhão ali. Aquela medalhinha, na verdade. Vamos com calma, porque vem onda aqui, né? Olha lá, olha lá. Aê, se enrola... Opa! E agora? A gente consegue vir pra cá? Ah, não consegue vir pra cá. Agora, a gente consegue pegar aquele broxizinho. Aê! E voltar, né? Mas agora a gente faz o quê? Não sei o que a gente faz aqui. Ai, eu vou morrer aqui, cara. Tem que ir por cima de novo, acho. Vamos ver pra cá. Olha ali, ó. Eu vou tentar me julgar ali. Aê, consegui. Parece que ele tinha se agarrado. Ai, 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 ai. Tá, tem que vir por aqui. Por aqui. Eu vou me afogar aqui. Muito bem. E isso aqui agora, hein? Não faço nada com isso. Olha, ali tem outro novelo. Agora a gente tem que voltar indo pra cima, ó. Opa, não deu. E agora acho que a gente consegue... Olha, ali tem um broche. Eu vou tentar pegar aquele ali também. Não deu. Já era. Já era. Nossa, cara. Que treta. Tá. Vamos em frente. Eu vou tentar pegar de novo aquele botãozinho ali. Vamos descer o máximo possível. E agora a gente tenta. Opa. Conseguimos, conseguimos. Agora a gente vai voltando. Esperar aqui. E a gente volta pra cá. E sobe e faz o caminho de novo. E aí a gente vai por cima. Aê. Boa. Beleza. Vamos pegar ali agora. Curtinho. Aê. Agora a gente tem que ir pra direita aqui. Mas tem que ser mais longo, cara. Aí. Acho que assim tá bom. Vamos lá. Quase. Fazer. Ai. Não deu. Ai. 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 Nossa. Não acredito. É aqui, ó. Aê. Consegui. Beleza, Rodrigo? Tá. Agora aqui eu vou fazer um trampolim. Aê. E agora a gente vem pra cá. Se enrola aqui na lã. E vamos indo em frente. Ali tem um caranguejo. E aqui a gente consegue subir. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Puxar pra cá. Estranho. Ah. Já sei. Quer ver? Vamos descer aqui. Ah. O caranguejo ele come, ó. Ele vai atrás da ostra. E aí a gente consegue subir por ele. Passar por ele. Mas tem que tomar cuidado por causa das pinças dele. Eu acho que machuca aquilo ali. Olha. Ai, ai, ai. Tem um caranguejo aqui. E tem um novelinho de lã. Ele precisa pegar aquilo ali. Tá, isso aqui não faz nada. Olha aqui, ó. A conchinha. Aqui a gente tem que passar para o caranguejo. Então a gente amarra aqui, faz uma ponte e leva a concha até o caranguejo. E aí? Ai. Vai, 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 vai. Não, não. Dá licença. Caramba. Ah, não. Mas já saí daqui com o lã. Beleza. Eu não sei como é que faz para a gente resolver isso daí. Mas pelo menos a gente já saiu com o lã. Ai, eu não devia ter desfeito isso, né? Estava pronto ali, meu. Só gastei mais linha. Agora já foi. Vamos para cá. Que cenário, cara. Nossa, eu não estou conseguindo. Eu não vou conseguir chegar lá. Ah, não. Eu não vou conseguir chegar lá. E eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que começar de novo essa parte aqui, ó. A gente senta. E começa de novo. Não vai dar. Da mesma forma. Não vai dar. Eu travei nessa parte. Será que eu vou ter que começar a fase de novo? Ah, não. Agora deu. Aí. Agora deu. Beleza. Só que aqui eu já vi que passa a onda. Então eu vou esperar a onda passar. Ai, caramba. Ai, caramba. Vai que vai vir a onda. Aí. Tá. Agora... Eu vou ter que fazer uma ponte aqui, acho. Ou nem preciso fazer uma ponte. Eu vou tentar não fazer. Aí, ó. O que que eu faço? O que que eu faço? Ai, ai, ai. Ai, sobe, sobe, sobe. Sobe. Nossa, quase. O que que eu faço? Ah, subi aqui, ó. Pronto. Agora eu acho que eu vou ter que derrubar essa garrafinha aqui. E usar ela. Pra passar ali, ó. Deixa eu só ficar aqui em cima, pra não morrer afogado. Aí. Passar ela por aqui. E agora eu vou ficar aqui. Ah. Lá vem a onda. Ok. E agora, gente? Ela vai subir aqui. Será que eu consigo me agarrar ali? Consigo. Beleza. Ai, ai, ai. Não dá pra vir pra cá. E agora? Sobe, sobe. Eu vou ter que trazer, acho que essa garrafa pra cá. E como é que eu vou levar essa garrafa? Eu vou ter que fazer ponte. Ó, ela tá se matando ali, a garrafa. Tá, eu vou ter que fazer uma ponte. Opa. Daqui pra cá. Não foi? Por que que não foi? Eu amarrei ali, agora amarra aqui. Agora foi. E eu vou ter que fazer uma ponte... Aqui, ó. Agora ela vem, quer ver? Vamos ver se ela vai conseguir cair. Nós vamos ter que empurrar ela pra cá. Beleza. Agora a gente vem aqui. Agora a gente vem pra cá e empurra esse negócio pra cá. Depois eu vou desfazer tudo isso. Pra não ficar gastando linha, né, gente? Beleza. Vamos começar aqui por baixo. A gente desfaz aqui. Desfaz aqui. E aí, a gente continua em frente. Vamos empurrar pra cá. E aguardar a onda subir a gente. Pronto. Sem complicação, galera. Opa, agora já não gostei daqui, hein? Eu vou tentar pular. Ai, ai. Ai, 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 ai. Ah, tem uma galhola aqui com uma ostra. E aí? Hum, aqui a gente vai girar. Não, eu fiz um nó. Não era pra fazer nó. E agora? Hum, acho que a gente puxa aqui agora. Ô, louco. E agora, gente? Ah, nós vamos servir de carona aqui, ó. Ai, que beleza. Beleza. Tá. Aqui a gente puxa. Pra servir de ponte. E isso aqui, o que a gente faz? Pronto. Pronto. Vamos indo em frente. Já tem um outro novelinho aqui. Beleza. Pronto. Opa. Reflexo rápido. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Eu quis ver o que tinha aqui pra baixo. Mas não devia ter feito isso, né? Enfim. Já foi. Agora a gente tem que se pendurar ali. Pronto. Ó, um novelinho ali de novo. Beleza. Por enquanto tá tranquilo o jogo, mas é muito divertido jogar. E aqui, hein? Tem mais uma gaiola e tem caranguejo aqui. O que a gente faz? Opa. Tá cheio de caranguejo aqui, na verdade. Nossa, ele me pegou. Nossa. Como ele é malvado, cara. E aí? O que a gente faz? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu trouxe todo mundo pra cá. Olha, tá todo mundo pra cá. Só tem um ali agora. Ih, aqueci um. Fica mais fácil. Ai, conseguimos. Sem querer. Sem querer nada. Eu já sabia disso. Aí, e puxa aqui. Não dá pra puxar. Mas já sei. Dá pra fazer isso, ó. Pronto. Beleza. Voltamos pra um lugar. Olha, tem um barco aqui, cara. Nós vamos ter que subir esse barco, hein. Tá. Vamos vir pra cá. Aqui nós vamos ter que fazer um trampolim, então. Amarrar uma cordinha aqui. Amarrar uma cordinha aqui. E pular pra cá. E isso aqui. O que a gente faz com isso? Aqui tem um gancho. Outro gancho. Lá na frente tem mais um gancho. Vamos subir de novo. Eu quero me segurar aqui primeiro pra ver o que a gente vai encontrar. Ó. Ainda bem que eu vim pra cá. Agora se eu descer aqui, ele não desce. Então é melhor a gente voltar. Ah, já tô no barco. Eu vou ter que fazer funcionar esse barco. Mas eu vou fazer aqui só pra não gastar muita linha. Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar esse barco. Funcionou. E aí? E vamos de barco, cara. É o Ravel. Aventura. Ó. Vamos aqui na ponta. Ah, mas já chegou. Mas que coisa sem graça, mano. Já chegou, cara. Aqui o broxinho. Eu acho que a gente conseguiu passar da fase, então. É um peixinho. Cara, é muito bonito esse jogo. Ah, ele faz carinho no peixinho, velho. Ok. Passamos mais uma fase. Ele colocou o broxinho aí no álbum de fotografias. E provavelmente liberou agora as fotos da segunda fase. Vamos abrir pra ver. Aí, ó. Desci. Olha lá. Eles brincando de pipa. A pipa que a gente voou, né? Na praia. No mar nadando. No mar nadando. Olha o caranguejinho. Olha o broxinho aí, ó. Tava no barco mesmo. E ele foi e recuperou. Ok. Segunda fase concluída. Vamos só rumo à terceira fase. Pelo que eu me lembro, é logo do lado mesmo. Essa é a primeira fase. Aqui é a segunda fase. Terceira fase tá aqui. A gente continua, então, no próximo vídeo. Aproveita aí e assiste esses outros vídeos que foram selecionados especialmente pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força aqui pra gente, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo. Um grande abraço. Fui. Tchau.